E aí galera, hoje aconteceu algo totalmente diferente da nossa rotina aqui a bordo do Crystal Symphony. Se você chegou agora no canal, eu sou tripulante de navio cruzeiro, viajando pelo mundo e compartilhando com vocês fotos no Instagram e vídeos aqui no canal no YouTube. E se você viu o vídeo anterior, eu estava na China, em Shanghai. Agora estamos numa cidade, Shenzhen, algo assim, um pouco mais ao norte do país, na costa norte do país. O navio chegou hoje, porém algo bem diferente da nossa rotina está acontecendo. Os passageiros estão todos saindo do navio e vão passar um overnight, eles vão para Beijing, que é um pouco longe aqui, umas duas horas de viagem. E eles não voltam para o navio hoje e nem amanhã. Então durante duas noites, dois dias e meio e duas noites, o navio vai ficar vazio de passageiros. E a companhia aproveitou, já que está todo mundo com bastante tempo livre, para organizar uma excursão para nós tripulantes irmos na muralha da China. Então estou aqui preparado com a câmera 100% carregada e vai ser cerca de três horas de viagem. A gente não vai ter muito tempo na muralha da China, porque tem que voltar ainda hoje. De noite estamos de volta, mas é um pouco longe, então são três horas para ir, umas duas horas na muralha e três horas para voltar. E vou estar compartilhando com vocês. Então corre lá no Instagram, já me acompanha, assina aqui o canal, porque esse vídeo é bem especial. Finalmente eu vou conhecer a muralha da China e vocês podem vir comigo. Bora! Vamos lá! Está vindo com a minha cara, mano! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 10 horas de apartamento, 10 horas de 12.45 horas, Transferso ao Great Wall Pheongyuang section Toilet stop 12.45-1.30 Chinese lunch At local restaurant 145-4.50 Enjoy free Plimbing on the wall $75 per person Thank you guys Very happy to see you on this bus My name is Elvin And my Chinese name is Li Per Li Per Ok, acabamos de descer ali do ônibus Temos um breakzinho agora Temos um breakzinho agora Vamos Enfim, tomar um café Paramos agora um pouquinho pra almoçar Essa é uma parada um pouquinho maior Vamos ver Acho que tem comida É o tipo de chinesse aqui Tchau 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 São bonitos São bonitos São bonitos São carcerias Tchau Enjoy Então os ônibus estão aqui Estão quase todos Já saindo do almoço Depois do almoço A gente dirigiu por mais uma hora Estamos fora da cidade E estamos fora da cidade Temos montanhas legais Pelo que eu vejo Muitas montanhas por aqui Então você já começa a entrar naquele clima De vários séculos atrás De quando essas terras aqui Eram invadidas por um mundo Ok, chegamos, chegamos, chegamos Chegamos no começo da Grande Muralha da China, galera Outro ônibus chegando ali Vamos lá, galera Então, não existe uma Grande Muralha da China Existem várias muralhas Algumas não estão nem conectadas Ficou construídas em diferentes épocas Por diferentes impérios E, conforme o Império Chinês foi crescendo Algumas foram sendo conectadas Então tem algumas extensões que são muito longas Se houvesse uma única Se fosse colocar todas elas em linha reta Todas as muralhas conectadas Seria cerca de 8.500 km de extensão Dizem que dá para se ver até do espaço Então a gente está chegando agora na entrada aqui O nosso tour já inclui o ingresso Quanto custa Mas vocês podem ir lá no site oficial o valor Assim que a gente entra já tem essa vista belíssima Ó Uau E ali em cima acho que eu já estou vendo Ali é um trecho da muralha É o trecho da muralha que a gente vai visitar Eu acho Tem uns anúncios acontecendo Hoje é feriado aqui na China Esperaram que está cheio de gente Até que não está tão cheio A gente chegou tarde né Demoramos muito para sair por conta da imigração Lá complicou Para liberar tanto tripulante ao mesmo tempo Mas finalmente chegamos Galera isso aqui é fantástico É uma grande muralha da China É como você chegar nas pirâmides É como você chegar em Machu Picchu É você chegar na muralha da China Então Mais um Da bucket list Mais uma lista Mais um item alcançado Da minha bucket list Chegando na muralha mesmo Apesar que toda essa área é muito bonita Tem aquele jardim ali muito legal Mas agora estamos oficialmente na muralha Gente se liga nesse cenário Essa muralha é vazia praticamente Pouquíssimos turistas por aqui Só as crianças brincando Esse final de tarde Que visual lindo Tá vendo aquelas torres ali ó Aquelas torres Eles usavam Para comunicação Também era Era uma torre de observação Claro o soldado ficava ali Eles também usavam para Se comunicar Quando estavam vindo Invasores Eles acendiam Um fogo Naquelas torres Para comunicar As outras torres E assim todo mundo Se preparar Para os invasores Os nômades Que atacavam O Império Chinês Vários séculos atrás Um outro fato curioso Da muralha É que Conforme algumas Foram sendo conectadas Outras foram sendo abandonadas Então praticamente em ruínas Algumas até desapareceram Hoje Só arqueologistas Que conseguem encontrar Enquanto outras Foram preservadas E desde o século passado Começaram a ser restauradas Para se transformarem Em atração turística E hoje Um patrimônio mundial Declarado pela UNESCO Já vai cá Sim mano Vai dormir Uau Olha que legal Hoje em dia A muralha também É chamada de O dragão chinês Olha só As curvas que faz Claro que tem várias Sessões Que dá para se visitar Da muralha Essa é uma das mais acessíveis Para quem vem de Beijing Mas se você vem Fazer turismo na China Para ficar mais tempo E vai ficar aqui em hotéis E tal Então você pode visitar Outras sessões também Algumas áreas Talvez menos turísticas Outras áreas Menos preservadas Aqui é dentro de uma das torres Assim que Aqui mais ou menos Que ficavam os soldados A vista é linda Mas os degraus são Difícil para algumas pessoas Vamos lá Quero chegar até aquele ponto ali Parece muito bonito Que legal Acabei de ver um drone voando Isso me deu uma ideia Ok, vamos provar Está vindo na minha cara, mano Oh, agora estamos falando Vamos lá 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 Viu galera? Acabei de voar pelo drone Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ampliadas 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 Reformadas Restauradas E hoje a gente está caminhando Em 2500 anos de história Vocês agora correm lá no Instagram Para curtir as fotos Que estou colocando aqui da muralha E assinem aqui o canal Porque é claro que vai ter muito mais vídeos aí Das minhas andanças pelo mundo Falou? Um abraço galera E a gente se vê no próximo vídeo De algum outro país tchau